E dale, gigante! Eita! Esse cara de sacanagem! Não vai ficar correndo aqui não! A esquerda aqui, Amaral! Aqui, Amaral, a esquerda! Aqui! Vai, abre, abre, Ricardinho, no meio! Você não vai ficar correndo mesmo, cara! Não vai ficar correndo aqui! O cara lá! Fula não, amigo! Tá botando aqui, Amaral! Você não vai dar o impedimento!